Fala rapaziada, fala pessoal, seja muito bem-vindos, tá? A mais um vídeo do canal, família, vamos continuar aqui. Antes da gente encontrar o VAR, da última missão que a gente fez, tá? O vento da montanha, a gente eliminou o corruptor. A gente tem que converter um galope aqui pra gente ir até o local, tá? Família, seja muito bem-vindo, tá? Muito prazer, eu sou o Júnior. Se puder deixar aquele like monstro, que isso fortalece demais aqui o canal. Isso ajuda muito aqui o nosso trabalho, tá? E caso você for novo aqui, pra você não perder mais o conteúdo, já se inscreve aí. Pra ajudar também aqui o cara, beleza? Então vamos lá, família. Pegamos um galope aqui, vamos até o VAR. É a primeira vez que a gente encontra o VAR aqui. Então vamos lá. Acho um comerciante aqui. Vamos ver o que o VAR tá arrumando ali. O que que é aquilo ali? Parece um... Tomem cuidado! Tragam mais perto! Mais perto! Ela derrotou ali sozinho, hein? Vai! 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 Val? Suponho! Suponho! Eloi. A exilada que venceu a provação. Então sobreviveu aos ferimentos A grande matriarca Tirsa disse que sabe o caminho até Meridiana A capital do Solar de Carja? Você busca exílio? Não, um traidor chamado Olin As matriarcas me nomearam emissária para ir atrás dele Ah, então você deve ir para o norte, para a coroa da mãe Se chegar lá, fale com Maurea, ela indicará o caminho Se eu chegar lá? O caminho é perigoso Desde o massacre do bando de guerra Não há patrulhas, nem proteção nas fronteiras Não temos chefe de guerra como líder Não é isso que o Rache faz? Ah, só porque a Sona desapareceu Eu mesmo iria procurá-la Mas ela me mandou cuidar do portão com a minha vida E aqui estou Você disse que o caminho é perigoso Que tipo de perigo? São tantos que é difícil dizer Os assassinos estão à solta E conseguiram corromper as máquinas Semeando o caos É, já vi pessoalmente Bandidos também Matadores que invadem as fronteiras Para nos caçar Tem um acampamento nas ruínas de metal rio acima Acho que preciso fazer mais flechas Você disse que vencia a aprovação Como sabia disso? Falei com os sobreviventes Disseram que você lutou bem Como Bast E minha irmã Sua irmã era Vala? Eu sinto muito Eu gostei dela Até achei que pudéssemos ser amigas Se fosse diferente Obrigado Ela morreu salvando outros Não existe morte melhor Então um bando de guerra foi massacrado? Como? Quando se soube do ataque na aprovação A chefe de guerra, Sona, reuniu um bando para ir atrás Mas na pressa de buscar vingança Alguns valentes foram na frente Sem formação E caíram na armadilha Várias máquinas insanas Infestadas de corrupção Atacaram os valentes e Os destroçaram A chefe, Sona, liderou um contra-ataque E destruiu as máquinas Mas Com isso perderam os assassinos Nossas perdas foram Extremas A chefe de guerra, Sona, está sumida? Mesmo depois que o bando de guerra foi massacrado Ela não desistiu da caçada Convocou voluntários e foi atrás dos assassinos Não se voluntariou? É claro que sim Mas Sona Não me deixou Ela me mandou voltar com os feridos para o enlace E guardar esse portão Para proteger o enlace Com minha vida Dias já se passaram E desde então não temos notícias dela Então não tem como saber se ela está viva ou morta? Se alguém pode sobreviver lá fora E se alguém é ela A proeza dela é lendária Uma lança firme Que nos serve de exemplo Parece que ela é mesmo inigualável Você não faz ideia Ela é minha mãe Eu preciso ir embora Eloi Antes de fazer a jornada para a coroa da mãe Existe alguma chance de você procurar pela Sona? A tribo precisa da liderança dela Eu mesmo poderia ir se ela Não tivesse me mandado cuidar do portão a qualquer custo Onde a viram por último? Onde o bando de guerra foi massacrado Área de mata depois da sede do diabo Desse lado do rio Siga os rastros dela a partir de lá Ela foi atrás dos assassinos que atacaram a provação Mataram quem amamos E tentaram matar você Entendi, Val Verei o que faço Beleza, rapaziada Então a gente passou aquele portão A gente Conheceu aí o Vá pela primeira vez Aqui que a gente encontra ele Lembrando que ele é um dos melhores amigos da Eloy Agora a gente vai ter que ir lá na coroa da mãe Vamos pegar a nossa montaria aqui Vamos ver se a gente consegue passar pelo portão aqui O bicho não corre não, bicho Anda Beleza Deixa eu só pegar esse loot aqui, né? O zelotinho Tá ligado Portão principal Cara, eu posso ser bem sincero Eu tô gostando mais desse mundo aqui Eu acho que o cenário e tal Eu achei mais interessante Do que o primeiro A gente tem que ir pra onde? Lá pra cima Eu achei Do primeiro não Que o segundo, cara O que eu tô jogando aqui no primeiro Eu tô curtindo mais do que o dois Claro, o dois é muito mais melhorado, né? Muito mais mecânica Muito mais máquina Mas esse cenário aqui Até onde eu tô jogando aqui Cara, eu tô gostando mais A história tá mais envolvente É que é cedo falar ainda, né? Então a gente tem que... Aquele homem Não parece ser dos mora Não, depois eu... Depois eu falo com esse... Com esse NPC aí Vamos embora Vamos lá na... Na coroa da mãe Vamos liberar um pouco o mapa também Que aí a gente fica com mais opções Ainda tô recebendo um senão E aí Será que eu não consegui me... Ó, liberou um pescoção aqui, hein? Sede do diabo Depois a gente faz ele também Pra liberar um mapa pra gente, né? E aí É claro que... Né? É questão de qualidade gráfica O dois dá uma sua, mano Isso não... Não... Não tá tão longe não Tá... Ó, liberou... Liberou mais coisas ali Até o pescoção tá marcando ali Mas em questão de qualidade, mano O dois dá uma sua Por ser um jogo, né? Mais recente Tá certo Tinha que vir com qualidade melhor mesmo Mas foi surreal O que eles fizeram pro PS4, cara O dois tá incrível, mano Mas o primeiro aqui também Tá fora de sério, cara Tô gostando muito Do que eu tô jogando até agora Bem, não pode entrar com montaria aqui Ó, tem um monte de missão secundária aqui, ó Qualquer coisa depois a gente fala com elas É pra gente só pra liberar o mapa, né? Deixar opções Pra não ficar aquele vazio, né? Porque aí qualquer coisa off Eu faço as missões secundárias Se alguma valer a pena trazer pro canal Eu trago Caso contrário Só pra saber onde Onde fica a iniciada aí A garota com marca de missão A sentinela te viram chegando Você é Marea? Raul disse que você conhece o caminho até Meridiana A capital dos Karja? O Oeste te leva lá Mas os soldados vão te deter Bem antes de chegar lá Podem tentar Não quero dizer que Há um forte dos Karja Que guarda a passagem entre Leste e Oeste Dizem que os Karja Trancaram o portão Por medo das máquinas corrompidas Que infestam a Terra Sagrada Se eu eliminar as máquinas corrompidas Abrirão as fronteiras? Eu suponho Mas não posso ceder nenhum valente Quem disse que quero ajuda? Você vai limpar o vale Sem nenhuma ajuda? Sou boa com o arco Para o seu bem Melhor que boa Espero Então encontro forte dos Karja A Oeste? E mais adiante Meridiana? Sim Os Karja chamam de Torre do Dia Não é longe do vilarejo abandonado Vilarejo abandonado? Já teve um nome antes Não que isso importe agora Eu nasci lá O que houve com ele? A guerra Os Karja o destruíram Em um dos ataques rubros Tinha 15 anos na época Eu escapei Os outros não tiveram sorte Os Nora partiram para este lugar Coroa da Mãe Abriram mão de ocupar o vale Mesmo agora Com a guerra no passado Deixamos o vale como Um tipo de muro Entre o solar e a Terra Sagrada O quanto a corrupção se espalhou? Eu mesma havia em máquinas Na entrada do vale E há boatos de máquinas Corrompidas ao sul também Seja o que for a corrupção Não afeta só as máquinas Ela queima a carne E adoece os feridos As máquinas corrompidas Têm algum ponto fraco? Parece que o fogo As afeta mais Que as máquinas normais Um pequeno alívio Uma maldição Que só a deusa pode quebrar Ou descobrimos O que está por trás E damos um fim nela As matriarcas Já decidiram, Eloy Nós só podemos lutar E orar para a deusa A coroa da mãe Guarda a fronteira Da Terra Sagrada, certo? Então vê muitos Forasteiros aqui? Sim Não aqui dentro do vilarejo É claro No vale mais à frente Desde o fim da guerra Forasteiros são permitidos No vale E os Nora negociam com eles Se quiserem É tipo um lugar intermediário Nem estrangeiro Nem Terra Sagrada Se quiser, vá até O Encontro dos Caçadores Não é muito mais Que um monte de cabanas E tendas sujas Mas forasteiros usam Como ponto de parada Parece um bom lugar Para eu descobrir mais Sobre Meridiana Você é a encarregada Das defesas aqui? A coroa da mãe Sabe se defender Durante a guerra Resistiu a 15 ataques Impediu 13 invasões Vamos sobreviver Tentar corresponder As glórias passadas Sempre acaba matando As pessoas Você não sabe disso Mas eu venci a aprovação Quando corri Como você Eu comecei atrás Tive que achar um atalho Quase não consegui Eu cheguei Com o tornozelo quebrado Isso não é aprovação Marea Isso é real Não me entendeu Ser colocada Em coroa da mãe Foi a regalia Que eu pedi Meu prêmio Por vencer Tentar corresponder A glória dos Nora Ainda não me matou Mas se assim for Estou pronta Olha aí Eu tenho que ir Muito bem Tome cuidado lá fora Eloy Espero que ache O que você anda procurando Beleza Terminamos de falar Aqui com a emissária Ela falou pra gente Limpar as áreas Corrompidas Liberou mais duas Aqui Mas eu acho Que é de nível Mais forte Deixa eu dar uma olhada Aquela ali De nível 21 Esse aqui De nível 15 Esse aqui De nível 15 Eu ainda estou Embaixo Qualquer coisa É o seguinte Rapazes Eu posso Finalizar aqui Qualquer coisa E aí depois Conforme eu for Avançando Depois quando eu fizer Eu emendo aqui Com esse vídeo E a gente termina Porque tem muita coisa Pra gente estar fazendo aqui Então pra não ficar Aquele Vago E pra ficar mais dinâmico Também Eu vou falar Com esses NPC Aqui depois E aí depois A gente vai lá E faz essa missão Ali em cima Porque tem muita coisa Pra gente estar fazendo Então faz o seguinte Eu vou Eu vou falar Com aqueles NPC Vou falar com esses NPC Todos aqui E aí quando a gente Terminar de falar A gente vai lá E eu Faço um corte E a gente vai Continuar essa missão Aqui Fazer as limpezas Da área corrompida Pra gente não ficar Tão fraco Porque Nível 15 Eu tô nível 8 ainda Com certeza Eu não vou dar conta Desse NPC Tá Então Vamos falar aqui Com esses outros NPC Beleza O que houve com você Caçadora Tá tudo bem? Ah Estou grata por este machucado É uma lição pra não esquecer Você devia se lembrar também Como assim? Eu ia seguindo um cortador Com tanta atenção na presa Que nem vi por onde ia Fui direto no limiar De um caldeirão Caldeirão? Do que se trata? Ah Você vem do interior do enlace Nunca viu um de fato O caldeirão é um tipo de porta Acho Não sabemos o que há além dele Dizem que máquinas são feitas lá dentro Outros acham que são covis do mal Onde há espíritos de diabos metálicos Dá no mesmo, acho eu Tanto faz É proibido Você mencionou uma lição O que o ferimento te ensinou? Eu estava diante do caldeirão Minha presa fugiu E eu fiquei ali Olhando maravilhada Por um instante Voltei a ser criança Ouvindo histórias de caçadores Ao pé da fogueira Desejei muito ver o que havia dentro E assim o vigia atacou Caldeirões tem defesa, sabia? Eu consegui afugentá-lo E ganhei este arranhão como lembrete Há uma razão para matriarcas Proibirem locais assim Não é só porque são perigosos Não podemos saber o que tem dentro Não caio mais nessa A cicatriz vai me lembrar Por um momento você sentiu algo Um tipo de descoberta Acha mesmo que é algo ruim? Só pode, não é? Ou eu não teria sido punida Onde posso achar esse caldeirão? É o que eu disse Não procure Então descreva o lugar que devo evitar Você é espertinha Mas não tanto para aceitar meu conselho, né? Certo É adulta Não vou deter você Vá direto para norte Após as colinas rubras Fica na encosta da montanha Mas lembre-se Eu te falei para não ir Esse NPC aqui liberou um caldeirão Para a gente estar fazendo Caldeirão Sigma Onde que está esse caldeirão? Ali em cima Caldeirão Sigma Depois quando a gente fazer Essa outra missão A gente vai fazendo lá também Tem muita coisa Para a gente descobrir aqui ainda Tem um pescoção aqui Para a gente estar fazendo depois Qualquer coisa Depois eu trago ele separado Os pescoção Esse aqui está de nível 15 E áreas corrompidas A gente vai ganhar um bom XP A missão é de nível 12 Porém a área é de 15 O bom é a gente O bom é a gente upar primeiro Porque senão vai dar trabalho Tem um pescoção Para a gente estar fazendo Tem um caldeirão Que a gente limpou agora Deixa eu ver o que mais aqui É, por enquanto Só tem esses mesmo Deixa eu terminar de falar aqui Com esses outros NPC Porque aí a gente já pega as missões Aquela que era uma exilada Meu bando de caça Meu bando foi Enfrentou os assassinos Não foi? Aqueles que atacaram na provação Você salvou muitas vidas Eu queria ter salvado todo mundo Você Você Até onde você seguiu os assassinos? Onde você quer chegar? Tá achando que seu bando de caça acabou morrendo? Existem coisas piores do que a morte O que é pior que a morte? Eu Eu não sou como você Eu não posso viver como exilado Eu acho que Meus amigos Entraram nas ruínas Não posso entrar lá ou Eu serei exilado Mas também não posso abandoná-los O que o seu bando de caça estava fazendo? Depois da provação ficamos Muito furiosos Nós queríamos vingança E aquelas máquinas corrompidas Deixaram rastros para seguirmos Alcançamos eles de noite Lutamos com todo o ódio que nós tínhamos Mas com o caos e a escuridão Eu Eu não conseguia ver nada Eles debandaram E aí eu fiquei sozinho Eu voltei pra cá Mas meu bando está Seu bando Sumiu Diga o que você quer Fale claramente Encontre meus amigos Queríamos tanto enfrentar as máquinas corrompidas Que não percebemos que tínhamos chegado nas ruínas Você é a emissária Pode entrar na sede do diabo sem julgamento Mas por favor Tenha pena de nós Não conte que estivemos lá Não precisa se preocupar com essa questão Acredite Verei o que posso fazer sobre seus amigos Beleza O que liberou nessa aqui foi uma tarefa O santuário Acho que a gente vai ter que achar os amigos dele Deixa eu falar com esses outros dois NPC aqui Que a gente já pega a missão Valente A coroa da mãe poderia usar o seu arco Eu? É uma valente, não é? Precisamos de peles Nosso costureiro trabalha sem parar Consertando capas e armaduras Há muitos javalis pra caçar ao leste Depois das cachoeiras Mas tem uma máquina por lá agora Quando eu a vi Não caçei mais Me escondi Preparei uma flecha Mas aí eu... Não é vergonha viver pra lutar outro dia Não, é que... Eu tinha perdido meu anel Ele me dava sorte na natureza Tinha sido da minha avó Tirado da boca de uma máquina há muito tempo Confia tanto assim em um anel? Depois do que aconteceu Preciso de sorte Tanto quanto a tribo precisa daquelas peles Verei o que acho Se puder ajudar Terá minha gratidão Vou estar no acampamento Quando você voltar aqui Ó, o que liberou aqui foi tarefa Sorte na caçada Ah, é você? A exilada que virou emissária E já vamos pegar esse outro aqui também Alguns até dizem que é a melhor Acho que ouviu um tom de desafio no que disse Não tô interessada Tenho coisas mais importantes pra fazer Ah, entendo A emissária não tem tempo pra nós, Nora Inferiores Ocupada demais caçando máquinas e saqueadores Bom, não posso dizer que enfrentei as corrompidas Nem dancei com os demônios Mas eu ganhei alguns sóis nos campos de caça em Vale Unido E você? Ou talvez o seu cargo ainda não te levou até lá Você foi pra um campo de caça em Vale Unido? Isso fica na Terra Sagrada? Depende pra quem pergunta Costumava ser nosso, mas Desde os ataques rubros A fronteira é um pouco... Incerta Quase nenhum Nora vai lá Mas as matriarcas não vão exilar ninguém Que foi pra aqueles lados Quanto aos campos de caça O Guardião é um Carja Ele não pode recusar ninguém nas provas Mas não seja muito agressiva Ele tem tanto medo dos Nora Que pode se borrar na sua frente Como ganhou esses sóis? Eu derrubei máquinas com três tipos diferentes de flechas Gelo, choque e fogo Se quiser encarar uma prova É melhor se equipar bem Mas com certeza uma emissária tá sempre preparada, não é? Você tenta provocar todo mundo com quem fala? Somente emissárias ruivas de grande reputação E com que frequência elas aparecem? Você é a primeira que eu vejo hoje Se o seu cargo te levar pros campos de caça Veja se consegue ganhar um sol ardente Se conseguir Vai saber que me venceu Considere feito Ó, esse NPC aqui que liberou o novo campo de caça Inicia as provas de caça Então Será que aqui tem troféu de campo de caça também? Liberou um santuário As missões que a gente liberou, né? É bom a gente tá fazendo isso aqui depois Pra gente Ganhar XP, né? Pra gente avançar E aí eu vou fazendo essas missões aqui Que eu acho que deve ser simples E aí eu adianto E aí quando eu terminar de fazer essas missões Eu trago a continuação ali Pra gente fazer a limpeza, né? Naquela área lá em cima Que aí a gente avança um pouco Como aquelas partes corrompidas ali O nível tá um pouco mais forte Então até pra gente não sofrer muito, tá? Beleza, rapaziada? Então eu vou fazer essas missões aqui Eu vou dar uma upada E aí quando eu terminar de upar Quando eu tiver pronto Eu faço a continuação Dessa missão aqui Fazendo a limpeza lá das áreas corrompidas Beleza? Então, pessoal Assim que eu terminar de upar Tá? Assim que eu tiver Upar Que eu tiver com o nível necessário Eu volto Beleza, pessoal Voltei Coisa rápida, né? Tive que fazer ali As missões principais aqui de baixo As missões secundárias Pra mim ter o nível ali necessário Pra gente tá fazendo aí Essa emissária dos portões, tá? Depois eu vou trazer Eu fiz outras missões ali embaixo As missões principais Os pescoções As missões que foram importantes Eu vou trazendo aqui pro canal Mas tem a missão ali que Que eu acho que não é muito necessário Que é um negocinho simples Que a gente tá fazendo, tá? A gente Só vai perder tempo mesmo Se a gente for trazer aqui É só a extinção de linguiça, tá? Então Esse aqui a gente traz Pra gente curtir Será que esse bagulho quebra, mano? Tem uma parada de quebrar Será que é isso aqui Que a gente tem que quebrar Os bagulhos, mano? Eu acho que não, né? Então Vamos Vamos continuar aqui, tá? A gente tem que limpar As áreas corrompidas Lembrando que eu nunca fiz Nenhuma ainda É a nossa primeira Que a gente vai tá limpando Não sei se essa atividade, né? Da troféu Tá fazendo a primeira, né? Limpando a primeira área E depois tá finalizando todas Mas vamos ver como é que funciona Essas áreas corrompidas Eu ainda não vi como é que funciona Vamos ver aqui se Se é simples, tá? Eu acho que a gente tá Na nossa primeira área Os NPC Os NPC fica tipo Como se fosse um Tivesse um Uma gosma neles, cara Tivesse alguma coisa Que tá Possuindo os NPC, cara Vamos dar uma olhada É, eu falei como se tivesse Possuído, né? Mas é como se fosse uma fumaça Sei lá Tá vendo? Não é um Bagulho das trevas, mano Será que é só matar, né? Acho que limpa as áreas corrompidas Acho que a gente tem que Destruir as máquinas Destruiu Já Já conta Acho que eu vou pegar Esse NPC aqui no stealth, hein? Deixa eu só tomar cuidado aqui Pra esse NPC não me ver Lembrando que Pra mim fazer essa parte aqui Eu tive que avançar um pouco Tá, pessoal? Porque essa aqui Pediu nível Esses NPC aqui É de nível 15 E a missão é de nível 12 Quando a gente pega ela Praticamente Ela tava nível 8 Então Eu tive que avançar um pouco Pra chegar nessa parte aqui Lembrando que eu tô jogando No normal, né? Minha build também Não tá tão boa assim Esperar que o NPC virar E aí a gente pega ele mostrando Bem, eu acho que agora já dá O ataque aqui É silencioso mesmo, né? No caso da habilidade também Que a gente ativou Então O outro NPC A máquina, no caso ali Não percebe A gente destruindo a outra Vai, 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 vai Vira não Ai Quase que ela não O mundo ficou branco É Eu acho que limpou aqui É A nossa primeira área limpou Deixa só O zelotinho em ação Chamar aqui A nossa Nossa montaria Aqui é um galope Esse veneno É como se corroesse o metal Deve ser isso Que enlouquece as máquinas Beleza A outra tá Talvez um dia Descobre uma O que eu vou usar Será que a gente usa isso Pra A gente ganha como Como munição De flecha Pra tá dando Mais dano Nas máquinas Porque Não tá falando Que tem como usar Essa corrupção Aí Vamos Vamos acelerar aqui Descobriu o local Cabeça larga Nossa Parece o ariete Só que de chifre Calma aí Que eu não tinha analisado Ele não Qual que a gente Já analisa Porque eu não sei Eu acho que aqui Não tem troféu De analisar Mas eu acho que tem Troféu de destruir Depois eu tenho que Tá destruindo Essas máquinas aí Vai, vai Acelera Aqui eu acho que tem Troféu de destruir Máquina de transporte Aquisição Combate É a mesma pegada Do Do 2 Chegamos aqui No local Já Acho que já Essa opção De abaixar E coletar o item No 2 Os caras Tirou não Tem a opção De você Não precisar Abaixar Eu achei Até Mais Fica até Mais ágil Vamos ver Se a gente consegue Pegar aqui Esses NPC No stealth Um já me ganhou Ali Eu não sei Se eu vou ficar Pior que tem Mais ali na frente Será que ele consegue Me ver aqui Ixi Me viu Ficou em combate Ali ó Tá vermelho Entrou em combate Me viu Agora tem que esperar Pra onde ele vai Foda que Nossa Labarana Minha build Não tá tão forte Assim Eu tô com a build Praticamente Desde o Do início Então Não tá dando Muito dano Nesses NPC Não Deixa eu ver Se eu consigo Ih cara Aproveitar que a gente Já tá aqui mesmo Vamos tentar dar Fuga Vamos tentar matar Esses NPC No stealth Porque eu acho Que é o único jeito A gente conseguir Dar bastante dano Neles Se não A gente vai sofrer Pra matar uma máquina Aqui mano E lembrar Que tá normal Eu posso ser bem sincero Essas máquinas aqui Parece que tá mais difícil Que no O 2 Eu acho que realmente Os caras facilitou muito Os caras facilitou demais O 2 O 2 Tá a sensação De ser muito fácil Tá ligado Catador Corrompido Sai pra lá Capeta Beleza Olha só Parece um Lalo Ixi Esse problema Me dá dano Deixa eu ver Se eu consigo Pegar esse NPC Aqui E a gente já Tem que eliminar A gente consegue Deixa eu ver Tem 3 máquinas Indo lá pra cima Cara Se tem opção De stealth A gente vai fazendo No stealth Qualquer coisa Se der ruim E a gente não tiver opção Aí a gente Tenta ir no arco Só que o problema Que a nossa vantagem Aqui no stealth Que o nosso dano No stealth Aqui tá maior Que do arco Então por isso Que eu até tô Tentando utilizar Aqui Tem 3 máquinas Pra lá Como ninguém me viu Então eu vou avançar Aqui Eu tenho que saber A rota Que eles estão fazendo Se não eu vou ficar Seguindo eles Aí do nada Eles voltam E aí vão me ver E aí vai me quebrar As pernas Porque os NPCs É tipo uma rota Ele vai até lá E depois ele vai voltar Pelo mesmo caminho Olha lá Corre doido Eu vou me esconder Aqui nesse Nesses abustos Aqui Aí os que mostrar Aí eu vou Eu vou eliminando Deixa eu ver Se vocês estão Vindo pra cá Então A gente fica Escondidinho aqui A máquina Não consegue ver Opa Não chega perto de mim Não Senão Vai entrar em combate Tem a opção De aqui apertar De eliminar silencioso O problema É que eu acho Que se eu matar ele Esse outro aqui Vai me ver Então deixa eles Deixa eles passar E aí eu pego Os que tiver mais afastado Que agora Não vai dar não Pra entrar em combate Não Ó Tem dois Que tá Tá afastando Pra lá Então eu pego Esses dois Moscando aqui Bora Acho que agora A gente consegue Pegar esses dois Aqui Opa Tá me ganhando Então acelera E sair desse Oh merda Caralho Eu pensei que Que ia Dá pra pegar ali No stealth Cara É que essas máquinas Aqui Não é difícil Destruir Só que o problema É que Eu não tô tão forte Assim né Ó Conseguimos se esconder Eu acho que Esse aqui A gente consegue Eliminar No stealth O outro Entrou em combate Vai me ver A gente vai ter que Eliminar ele Na flecha Caramba Mas ela Bate na corrompida Aqui É chata Ela parece que tem Mais agilidade O dano dela Com certeza É maior Essa aqui É tipo Como se fosse As máquinas Alpha É porque No 2 Tem a versão Normal E tem a Alpha Alpha Mas Nossa É mais brava Eu estou Rampido aqui Pelo jeito Parece que É ser mais brava Boa Vai até o forte Da fronteira Dos Kars Vai me deixar Passar Sobre as montanhas É aproveitando Que a gente está Aqui Tem mais uma Área Corrompida Ali A gente está Fazendo A gente liberou Aqui Essa parte Do mapa Vamos Terminar Essa missão Aqui Lembrando Que tem Muito mais Missão Para trás Tá rapaziada É que eu Dei uma Adiantada Aqui Para a gente Estar Terminando Essa missão Mas tem Outras Missões principais Que depois Eu vou trazer Também É até Para a gente Não perder Não perder As missões Aquelas missões Que valia a pena Trazer Missão principal Alguma secundária Que eu vi Que é relevante Que seja boa Porque as vezes Pode ser Que tenha Uma ou outra Que seja Só Exeção De linguiça Então Para a gente Não ficar Perdendo Tempo Encontramos Outro Acampamento De bandidos Ativar Missão secundária Chegou Mais missão Aí Vamos avançar Aqui Descobriu O portão Da torre Ixi Nossa Mais máquina Corrompida Ixi Tem logo Um corruptor Na porta Cara Aquele corruptor Ali Não deve Estar fraco Essas máquinas Aqui Tudo nível Quinze O corruptor Tá querendo Me ganhar Aqui Uma treta Aqui Não vai ser Muito fácil Não Deixa eu ver O bom Que não tem Ué Ixi Mano Tá sobendo Aqui Cara Ixi Já me ganhou Nossa Esse corruptor Vai dar trabalho Mas deixa os caras Lá do portão Ixi Mano Como é que eu vim Parar aqui Cara Ixi Deu ruim Agora Fiquei preso Aqui Não 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 Ah Fui Saiu Nossa Deixa eu me afastar Um pouco Da área Se não Vai dar ruim Ó A flecha Batendo Trinta De dano Caralho Vinte Trinta Tem que Eu tô avançando Aqui também Pra ver se a gente Consegue achar Um Um vendedor Bom Que Deu Um 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 Se não A gente Vai ficar Sofrendo Assim No Normal Pra matar Uma Máquina É interessante A gente Matar Rápido Achar Uma build Boa Pra gente Conseguir Matar Rápido Com Dificuldades Alvas Por enquanto Eu ainda não tive a opção De aumentar A dificuldade Não Se no Normal Já não Tô Conseguindo Matar A máquina Com falta De Dano Imagina Se eu Colocar No Muito Difícil No Ultra Difícil Que tem Aqui Né Bom Que esse Corruptor Aqui É só Nível 5 Então Eu vou Usar A vontade Aqui Do Terreno Né Morre Capita Boa Engamo Bastante XP Ó Tem mais Tem mais Máquina Aqui Deixa eu Só dar Uma saqueada Aqui Bobina De manuseio 31% Boa Foi Embaçado Porque Minha Build Ainda Tá Fraca Né Então Por isso Que as Máquinas Demora Pra gente Tá Matando Diminuir A dificuldade Eu não vou Diminuir Né Mano Porque Senão Fica Um Bagul Chato A gente Não Fica Com Sensação De progresso De tá Melhorando A nossa Build Então Vai abrir O portão Pra mim Agora Vocês Ouviram Abram Os portões E avisem Agora O capitão Balan Aonde Você vai Garota Oeste Até Meridiana O caminho Das pedras Quebradas Não é fácil Mesmo Com o tempo Bom Talvez Queira Falar Com o capitão Balan Ele Veio De Meridiana Faz Pouco Tempo Encontre No Forte Numa Sacada Esquerda Com vista Pro vale Certo Valeu Nós Que devemos Agradecer Você Por se Livrar Daquelas Máquinas Vá Com a Luz Nora Beleza Rapaziada Finalizamos Aqui mais Uma missão Espero Que tenham Gostado Próximo Vídeo A gente Continua Beleza Fica Todo mundo Com Deus Forte Abraço E É Nóis